Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Vânia e esse é o primeiro vídeo de 2020. Primeiro de tudo, eu vou iniciar 2020 com um vídeo solo. Solo estão por aqui, meus coisinhos estão por aqui. Mas eu vou começar solo por causa das novas diretrizes do YouTube, que quando eu quero falar sobre alguma coisa, dar alguma mensagem, dar algum recado, ou quando estou inspirada para um vídeo, e esse vídeo é mais voltado para o público adulto, eu quero que tenha maior acesso de adultos, eu tenho que fazer esses vídeos sozinhos, porque eu tenho que assinar lá na hora de estar colocando o vídeo no ar, eu tenho que assinar lá se esse vídeo tem conteúdo para criança ou ele é destinado para criança. Então, este vídeo aqui é destinado para adultos, mas nada impede de que jovens vejam também, porque nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto de falar demais, que é como chegamos ao amor. Então, o Dani trouxe uma tarefa para casa, que é a leitura de um livro, e esse livro é As Cinco Fábulas da África, de Júlio Emílio Brás, Gustavo Damiani, e ele estava lendo, tem 52 páginas, e hoje é o dia da leitura, e aí eu cheguei numa historinha, passando aqui, porque ele leia e eu também leio, eu leio tudo o que eles leem, eu tenho que saber o que nós pais temos que saber, o que os nossos filhos estão lendo. E aí eu cheguei a uma história, e eu quero dividir essa história com vocês, porque ela é uma reflexão de vida, e compartilhar com vocês o quanto um livro infantil, ele pode ser humano, ele pode ser não só educativo no sentido escolar, no sentido educacional, mas ele pode ser no sentido emocional, espiritual, pode ser profundo. Então, vamos lá, vou começar contando para vocês a historinha que... São cinco historinhas nesse livro, e a história que eu vou dividir com vocês, fique aí, porque vai valer a pena, é essa aqui, o Manto de Pele de Búfalo. Vamos lá. História contada pelos Kurdis do Lago Chate. Então, pelo que eu entendi do livro, as cinco historinhas, cada historinha é contada como se fosse por uma tribo, e essa aqui é a tribo Kurdis. A avó encontrou na varanda, ele chorava e estava abraçado a alguma coisa, que conforme ela se aproximou, percebeu se tratar de um gato. Na verdade, era um filhote de gato. Um gatinho. O que foi? Perguntou. Os olhos marejados, estendeu-lhe as mãos. Exibindo o pequeno animal, respondeu. Está morto. Como é que é? Alguém matou o meu gatinho. Ela o examinou com cuidado e, após um instante, tirou-o das mãos dele. Não foi difícil notar o ferimento profundo na cabeça do gato. Ele sangrava e o corpo ainda estava quente. Imaginou que alguém o tivesse atingido com uma pedra. Você viu quem foi? O menino sacudiu a cabeça, dizendo que não. Gente má, ele falou, por fim, limpando as lágrimas com as costas das mãos, apenas para vê-las substituídas por outras. Vovó viu perplexidade entre aquelas lágrimas. Uma pergunta persistente, mas sem resposta nos olhos tristonhos. É, querido, concordou a vovó. Gente muito má. Por quê? Vai se saber, não é? Tem gente que não gosta de bichinhos, como eu e você gostamos. Mas precisa matar? É um pouco difícil de explicar o comportamento de certas pessoas, querido. E confesso que gente que faz esse tipo de coisa tem o comportamento mais difícil de todos. Os bichinhos não fazem mal a ninguém. Fazem até bem para muitos, aliás. É. Mais perguntas nos olhos tristes do menino. Interrogação. Perguntas dolorosas. Perguntas sem respostas. Incompreensão. Vovó o abraçou e beijou. Sua cabeça com muita ternura. Tem gente que costuma fugir ou agredir as coisas ou pessoas que não conseguem entender, explicou ela. É pura maldade. Também, querido. Maldade, medo, ignorância, preconceito. Tudo a mesma coisa. E tudo coisa ruim. E vai ser sempre assim? Quem sabe? Não sei. E você? Também não. Mas gostaria de entender. Então somos dois, querido. Eu até hoje não entendi muito bem. É difícil? Francamente, não sei. Alguns conseguem. Outros encontram solução meio estranhas. Que soluções? Vovó sorriu. Vou lhe contar uma história. Sobre? Apenas ouça. E passou a contar uma história que era mais ou menos assim. Ao sul do grande lago Chade, no centro do continente africano, um caçador solitário rastejava pelas margens do rio Chari, atrás de um pequeno cero. Ao dobrar uma das curvas do sinuoso rio, surpreendeu-se ao avistar um grupo de mulheres sem roupa tomando banho. Eram jovens realmente lindas, que riam e brincavam dentro d'água. Aproximou-se silenciosamente, escondendo-se em um lugar onde pudesse observá-las melhor. Desviando o olhar das moças por um instante, encontrou vários mantos de pele de búfalo. Devem pertencer às mulheres, pensou. Achegando-se um pouco mais, os mantos eram longos e espessos, o que levou a pensar que qualquer um deles poderia muito bem aquecê-lo nas noites frias, tão comuns naquela região. Acabou apanhando sorrateiramente o mais macio entre eles e continuou escondido atrás de uma moita observando os jovens no lago. Nenhuma delas notou sua presença, pois o caçador, dos mais hábeis que era, sabia como disfarçar ou ocultar sua presença das presas ou de quem quer que decidisse espreitar. Enfim, as mulheres saíram da água e uma após a outra foram se enrolando nos mantos. Imagine a surpresa do caçador ao ver que, assim que o manto cobria os ombros das jovens, cada uma se transformava em um búfalo. Inacreditável, como era possível? Mesmo que visse diante de si, uma a uma, se transformar em búfalos, que agora pastavam placidamente às margens do rio ou se distanciavam mata dentro, era difícil acreditar nos próprios olhos. Seriam búfalos que se transformavam em mulheres ou seriam mulheres que se transformavam em búfalos? Fosse o que fosse, parecia um sonho. Todas partiram, menos aquela cujo manto ele roubou. O caçador a acompanhou com os olhos, fascinado por sua beleza, sentindo-se culpado pelo desespero que a levava de um lado para o outro, procurando algo que ele tinha em mãos, ou em suas mãos, né? Por fim, abandonou seu esconderijo e correu ao encontro da jovem. Agarrou-a com firmeza para que não fugisse e tentou acalmá-la, sussurrando-lhe mansamente as palavras mais carinhosas e gentis. Aos poucos, conseguiu que ela o ouvisse e, cada vez mais apaixonado, insistiu para que se tornasse sua esposa. A moça hesitou por alguns instantes, pois, afinal de contas, nunca vira aquele homem antes. Estava diante de um completo desconhecido. Mas acabou encantada pela sinceridade de seu olhar, pelo extremo carinhoso com que era tratada. Aceitou o pedido, porém, com uma condição, que ela pudesse, de vez em quando, colocar seu manto e partilhar da companhia de suas irmãs. O caçador concordou e a levou consigo para a aldeia, e os dois viveram muito felizes. Até que nasceu o primeiro filho deles. Muita gente se espantou, porque, quando a criança nasceu, guardava traços inconfundíveis de seus antepassados búfalos. Um grande estranhamento tomou conta de todos. Tempos depois, à medida que o bebê crescia e se transformava, ora, em uma criança, como qualquer outra, ora, em um búfalo, como os avós maternos, o estranhamento transformou-se em medo. E o medo converteu-se com rapidez em preconceito e muitos pais passaram a proibir os filhos de brincar com a criança búfalo. O nascimento dos dois, outros irmãos, apenas piorou a situação para o casal. O caçador e sua esposa foram obrigados a sair da aldeia, indo morar bem longe. E, volta e meia, muitos dos antigos vizinhos apareciam só para tirar pedras no casal e nas crianças. A insatisfação começou a rodondar o coração do caçador, acompanhada de outros tantos sentimentos ruins, tais como mágoa e rancor. Certo dia, ele reuniu toda a família e marchou para a floresta em busca da família da esposa. Encontrando suas irmãs, pediu-lhes que o transformasse em búfalo, pois não estava mais disposto a viver em um mundo tão perverso, onde qualquer um podia ser perseguido e maltratado apenas por ser diferente. Depois que a avó acabou de contar suas histórias, o menino olhou para o gatinho morto que tinha nas mãos, encarando-a em seguida. — Tenho que me transformar no gatinho? — perguntou. A vovó abre um sorriso. — Não, querido — ela respondeu. — Não precisa ir tão longe como o caçador. Se aprendermos a conviver com tudo e com todos, já seremos o gatinho, a árvore, o rio. Viver é aprender a conviver até mesmo com as coisas e pessoas diferentes de nós. Mas as pessoas que mataram o meu gatinho, elas ainda não aprenderam isso, querido. — Sei que aceitar é difícil, mas quem sabe um dia você possa compreender e perdoar. — E agora? A gente podia enterrar o gatinho e rezar para que, onde quer que ele vá, possa ser mais feliz do que foi aqui. — Estou com tanta saudade dele, vovó. — Como se ele não tivesse morrido. — As coisas não morrem tão facilmente, querido. — Não enquanto não as esquecermos. — Ué, não entendi. — Você amou, deu amizade e carinho ao gatinho durante muito tempo. E ele fez o mesmo por você. Isso não morre tão depressa quanto o corpo da gente. Fica na lembrança. E se tais lembranças são boas, ficam com a gente para sempre, ou pelo menos por muito tempo. É mesmo, vovó? Pode acreditar. Dispensa comentários. Dispensa comentários. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós damos, é aquilo que se perpetua. E a matéria, o orgânico, ele muito rapidamente, ele se dissolve e se decompõe. Mas aquilo que nós plantamos, como eu uso muito o William Shakespeare, o jardim que nós regamos, que nós plantamos, esse sim fica. Então, ler esse livro com o meu filho foi uma das coisas mais encantadoras. Me emocionou demais. Eu sou uma pessoa chorona. Eu, pra mim, é assim, é tranquilo demais expressar a emoção e expressar o sentimento. Nós vivemos num momento em que as pessoas são apontadas por serem diferentes pelas coisas mais bestas possíveis. Mas eu fico pensando assim, né? Como no nosso dia a dia nós não percebemos o quanto influenciamos a vida das pessoas de forma dolorosa, com atitudes, né? Então, fica aqui essa reflexão, dessa mensagem linda, né? Não precisamos nós pedirmos pra nos transformar, para assumir, né? Mas eu acredito que temos que trabalhar, nos trabalharmos, pra conseguir entender a ignorância do outro também. Muito obrigada e um excelente 2020 para todos nós. Eu não vou postar vídeos com tanta frequência meu, porque como eu falei no princípio, eu tenho que me sentir inspirada. Algo tem que me tocar, eu tenho que ser, assim, tocada pela espiritualidade, tocada por algo que eu vi, uma vivência que eu tive. E eu, neste momento, devido a muitos fatores, trabalho, estresse, muitas coisas, né? Que vão desgastando a nossa energia, eu me dei uma afastada do todo e estou muito concentrada só com a volta das aulas. E há sempre que possível eu estar postando algo que eu acredito que vem do meu coração, que é sincero, né? Que vem de autoria minha. E vou continuar com a programação das leituras infantis. Pretendemos que seja toda terça e quinta-feira, né, Baninho? Nós temos um projeto de 48 livros para serem lidos esse ano. E eu tenho certeza que vai ser muito legal. Se você gostou desse vídeo, não deixe, né, aqui de compartilhar nas suas redes sociais. Vamos ajudar um trabalho tão legal, tão bonito, tão sincero, né? Que nós, aqui nessa casa, nós tentamos fazer tudo com o máximo de sinceridade possível, de profundidade possível. Porque eu quero acessar o melhor em mim. E eu quero também ajudar com que as pessoas acessem o melhor nelas. Muito obrigada e gratidão. Até a próxima. Tchau! Tchau!